Fala galera Lucas Silva aqui passando para conversar com vocês um pouco sobre essa experiência que eu tô tendo nesse início agora de nova jornada né eu tô começando a trabalhar como guitarrista né eu vou começar especificamente a minha guitarrista de cruzeiro né cruzeiros vou começar a trabalhar no navio da Royal Caribbean o Radiance of the Seas e vou falar um pouco para mostrar para vocês como é que foi esse processo todo aí no início né hoje eu tô aqui no México tô na Costa Maia tô em um hotel né eu cheguei hoje aqui no país e amanhã eu vou estar indo para o navio né que ele vai estar parando aqui no porto esse é o segundo país que eu visitei agora né porque para vir para cá para o México eu passei pelo Panamá e foi bem louco eu tenho até um negócio para começar a falar sobre o Panamá quando eu vou começar a falar sobre o processo é desde o processo de seleção até tudo quando você recebe o contrato para frente né de quando você recebe o contrato para frente vou falar desse processo também e aí eu vou falar sobre uma das coisas mais loucas que aconteceu aí somente no Panamá né então resumindo é isso tô aqui amanhã eu vou pegar o navio para fazer todo o processo lá de iniciação para começar a trabalhar eu não sei se especificamente amanhã eu já vou fazer algum show mas eu vou estar lá pronto para isso né não sei se você já sabe mas o eu vou trabalhar lá como músico da orquestra então qual é o meu trabalho meu trabalho é ser totalmente servo da orquestra então o que a orquestra for tocar eu tenho que ser capaz de fazer né então às vezes recebe algum visitante assim é um cara que tocou ou que cantou desculpa né canto que tocou também mas o cara que tá relativamente famoso não é um big pop star mas o cara que tava com a família ali no nos Estados Unidos né redondeses cantou no The Voice ou cantou no X Factor então geralmente ele é chamado para fazer uma participação no navio então a orquestra acompanha aquele cara ou então a orquestra vai fazer algum musical lá no teatro então eu vou ser o guitarrista da orquestra que tem que ser capaz de tocar tudo isso e o padrão lá geralmente é um ensaio de tarde onde tem as partituras para gente ler o máximo que der à primeira vista e um show de noite né então entre o ensaio da tarde e o show da noite geralmente tem um intervalo de tempo geralmente não tem intervalo de tempo que é onde você pode consertar o que você não conseguiu ler à primeira vista lá e tocar a noite né eu tô falando pelas coisas que eu já ouvi né pelo tanto que eu pesquisei e pelo que eu conversei com o meu agente que é o que garantiu a meu emprego né afinal eu vou descobrir mesmo o meu dia a dia amanhã ou depois de amanhã que é quando eu vou mostrar para vocês mesmo e vou falar agora com a minha experiência como é que foi todo esse processo né mas resumidamente é isso você pode trabalhar no navio do cruzeiro tanto como música da orquestra quanto é música independente que é um músico banda de festa você pode ser um cara que toca voz de violão ou um cara que tem uma banda e vai completamente por lá que aí não vai precisar de partitura e tudo mais você vai tocar o seu repertório mas aí é outra vibe que não é o meu caso meu caso eu vou com música independente ser servo como eu disse né da da orquestra né então vou ter que ser capaz de ler o que a orquestra vai me dar para poder executar né falando sobre o processo de admissão o processo foi praticamente a leitura de partitura improvisação e ver o timbre né o timbre que eu tirava no instrumento então eu já tinha feito outros processos que eu não tinha passado eu já tinha feito no início do ano e aí graças a deus nesse que eu fiz agora acho um mês atrás eu passei como é que foi o processo mandei o meu material para o agente né meus vídeos tocando e tudo mais meu currículo e a gente avaliou gostou e disse ó vamos fazer um teste de leitura então a gente marcou um dia ele ligou para mim mandou para mim três partituras e disse daqui 15 minutos eu ligo para ver você tocando então ele desligou a ligação peguei aquelas três músicas ali uma delas eu já tinha ideia já 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 conhecia então ajudou a e aí eu li o máximo que deu né naqueles três minutos tentei decorar as partes mais difíceis e aí ligou para mim a gente fez eu errei alguma coisa ou outra mas ele é ele perguntou aquilo ali eu acho que tá errado eu fiz ah mesmo aí eu consertei foi super tranquilo ele gostou acabou a audição ele perguntou sobre antecedentes criminais sobre se eu poderia fazer exames médicos tudo ok e aí ele pediu ele mandou para mim mais outras quatro músicas e mandou e pediu que eu escolhesse uma para que eu fizesse a improvisação de jazz né é uma de minha escolha então ele pediu essas outras porque porque o padrão como eu disse é a gente ensaia de tarde numa leitura à primeira vista mas você não é obrigado a ler tudo 100% perfeito primeira então foi praticamente isso que ele fez comigo ele mandou as músicas viu qual era a minha capacidade de me virar com as músicas ali já no início e depois ele me deu um espaço para gravar o vídeo do jeito mais perfeito que eu pudesse né então depois depois da do vídeo ele desligou eu fui dar algumas aulas e depois eu voltei para gravar e gravei as músicas que ele pediu do jeito mais bonito possível e mandei para ele aí ele gostou tranquilo e daí em diante ele começou a procurar contratos para mim e aí mais ou menos umas duas semanas depois ele achou o contrato pela Royal Caribbean que é a empresa que eu estou contratado agora e mandou para mim né isso foi numa quarta-feira e daí em diante a minha vida começou a ficar uma loucura a mil por cento do contrato porque ele me deu uma oferta de contrato para duas semanas menos de menos um pouco mais de duas semanas menos de três semanas depois né então assim eu tive fazer muita mas muita mas muita coisa em apenas duas semanas duas semanas e meia praticamente né e infelizmente não deu não consegui não por culpa minha mas porque existe muita coisa que fugia do meu controle na demora do processo né então eu tive que entrar ao visto eu tive que fazer exames médicos eu tive que fazer um curso que é certificado pela marinha de primeiros socorros incêndio e de salvatagem no mar e tive que comprar roupas específicas né paletó bonitinho roupas sociais a mais do que eu já tinha e tudo mais então além de gastar muito tempo para resolver tudo isso eu gastei muito dinheiro então se você pensa em entrar nesse nesse processo saiba que você tem que deixar alguns mil reais aí guardado é para fazer todo esse processo e ter tudo certinho porque realmente gasta uma graninha assim e para mim que mora em Recife foi pior porque eles me deram cinco aeroportos do Brasil para que eu escolhesse para que eles me dessem o voo né e nenhum deles era o aeroporto de Recife então eu tive que pagar no meu bolso para ir para um aeroporto para lá eu pegar a passagem e daí em diante eles iam bancar tudo só que até ali eles não bancaram né a única coisa que eles vão ressarcir o valor é o visto no visto quando eu chegar lá amanhã eu vou levar o recibo e eles vão ressarcir o valor do visto né mas roupa médico curso eles não vão ressarcir não eu já ouvi falar que algumas empresas ressarcir o curso mas não tava no contato eu posso tentar chorar amanhã para ver se eu consigo mas eu acho que não né o visto é o mais garantido enfim né esse processo demorou para caramba quando eu cheguei no médico principalmente a clínica foi horrível é demoraram para caramba para fazer todo o processo eu tenho rinite eu tenho asma então quando eu disse lá que eu tinha eu tive que ir para outros médicos especialistas de cada doença para que eles dissessem que eu posso ir então isso demorou para caramba e gastei mais dinheiro ainda né mas graças a deus depois de tanto adiar a viagem por causa principalmente da demora dessa clínica eu consegui né aí eu viajei ontem de tarde cheguei aqui hoje de manhã nesse processo todo aí o que é que eu tinha dizer para o panamá né é como eu disse atrasou muito por causa do sistema médico lá na clínica então eu não vinha para cá eu ia para nova orleans que é o porto central digamos assim desse cruzeiro da rota que o Davi tá fazendo aí para nova orleans né estados unidos são x vacinas que eles pediam para ter o certificado médico quando de última hora tive que mudar eu vim pegar ele no méxico e para entrar no panamá que era conexão para vir para o méxico precisava de febre amarela e febre amarela não estava não né para eu ter um certificado médico não tinha febre amarela é porque eu ia para outro lugar e agora quando eu cheguei no aeroporto a mulher disse certificado de febre amarela não tem um bom moça aí a primeira mulher já foi bem otimista ela disse ah mas como você vai estar em trânsito é provavelmente não vai ter problema não porque você não vai nem entrar na cidade praticamente né você só vai pegar o avião e ir para o outro né aí quando eu chego para despachar a bagagem o cara pediu de novo certificado de febre amarela você vai ficar com medo ali já né aí eu fui olhar o celular mas não tinha né eu tentei até ver nas minhas vacinas mas eu não estava nem com cartão lá que eu tinha deixado o cartão em casa eu só estava com as coisas do certificado médico que é o que a clínica tem me passado é que a empresa pede a empresa Royal Caribbean ela já manda para clínica tudo que a clínica tem que me pedir né então eu entreguei tudo para clínica está nas mãos dela ela me entrega um certificado dizendo que eu entreguei tudo ok para que eu mostre que está Royal então tudo que a Royal pode pedir está ali só que isso não estava nos planos né esse negócio da febre amarela é a vacina e eu eu ia até tomar só que por pressa por correr eu acabei não tomando essa vacina porque eu precisei tomar outras vacinas também que eles pediam então foi uma correria muito louca enfim cheguei no check-in não despachar a bagagem eu tenho de check-in pediu vacina de novo né e eu não tinha e aí eu falei para eles o que a mulher tinha me disse ó como eu vou fazer trânsito ela disse que não precisava né porque eu não vou nem sair da área de embarque aí eles reafirmaram então você realmente tem que fazer isso você não pode sair da área de embarque né principalmente em Brasília que é onde eu ia pegar direto para o Panamá porque se você sair da área de embarque e for fazer o check-in de novo eles vão pedir a vacina e você não vai voar então eu fiquei com um medo absurdo quando eu desci eu saí de BH e fui a Brasília para pegar o voo Panamá quando eu desci lá eu fiz tudo para não posso sair daqui não posso sair daqui aí eu já fui direto para o aeroporto para o portão quando eu chego na entrada do portão que eu mostro o QR code para a mulher não estava lendo o QR code traduzindo eu tinha que ir no check-in aí meu Deus do céu aí a mulher foi chamar meu gerente sei lá o supervisor para dizer que não estava lendo o check-in o QR code aí ele disse não tem que ir no check-in eu falei não deixa eu dar o zoom aí eu dei o zoom aí pegou graças a Deus aí foi para o Panamá e deu tudo certo né então cheguei aqui hoje estou aqui descansando e amanhã de manhã provavelmente eu estou indo para o navio para começar todo o processo para talvez começar a trabalhar já de tarde ou no outro dia mas eu acho que de tarde eu já começo tranquilo é isso até então tudo certo graças a Deus né foi um presente gigante de Deus obviamente pelo meu esforço eu já venho buscando isso há um tempo quem me conhece sabe né o ponto negativo disso é a falta da família é a falta dos amigos né a gente fica num lugar tão bonito com tanta coisa para fazer mas a gente não tem as pessoas que a gente ama do lado né então isso é um pouco deprimente até né mas faz parte né eu espero que eu consiga fazer umas amizades no navio para que eu não fique nessa vibe de sozinho o tempo todo é que não é boa com certeza tranquilo acaba por aqui praticamente foi esse processo que eu tive desde o início até aqui e obviamente né obviamente inglês né eu tô aqui no México então eu tô falando portugueses ou espanhol português é porque obviamente é quer dizer obviamente não nem todo mundo teve infelizmente mas eu estudei espanhol na escola então pelo menos eu o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de 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 você falar espanhol então eu consigo enrolar enrolar assim como é muito parecido com português tem coisas que em português mesmo que você falando eles entendem e em espanhol de falando a gente entende mesmo sem saber né mas inglês que é um dos pilares dessa desse meu trampo aqui é ter o inglês na ponta da língua né então se você não não estudou inglês e pensa que não vai servir de nada como eu pensei um dia e veja essa esse pensamento tranquilo é isso esse foi o primeiro vídeo desse monólogo que eu vou estar fazendo aí é esse foi no quarto de hotel mas talvez a maioria dos próximos seja na cabine do navio onde eu vou estar conversando com vocês e mostrando essa essa rotina é comentando sobre essa rotina e falando para vocês como é que tá sendo essa experiência beleza vejo você no próximo vídeo valeu que eu vou descansar que ontem eu não dormi eu não dormi em avião não dormi em carro então passei praticamente 24 horas sem dormir deu um cochilo hoje de tarde mas eu preciso descansar a cara já tá acabada vejo você no próximo vídeo valeu